Vai lá agora! O pé! Apera! Achei! A menina que sonha em seu bato de novela A ué face eu sei e fui dela E de escala se caçando camela O dinossalto de todas não falo De nada, de rubano, de hora, com essa era Na chuva, no fio, no calor De samba, noé, no amor O pro céu, igual doer, em dor Agradeço ao nosso senhor No voo, por onde a gente passa Se é show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou Paris, o futebol, me dou A gente, o santo Vai filho, não para Faz parte da geografia Isso acontece com ele E a gente tem que apresentar O nosso envio de queda Eu quero ser jogador no futuro Qualquer coisa é ser um trabalhador, suporte Eu quero perguntar, né Depois que eu acreditei que seria possível O que está sendo possível É, se eu for Vou me dar, eu vou te dar, eu vou te dar Onde vou te dar de chute No campão, barro na cadela Mar fronteiro, vinte da leite De chão, puro de favela Imaginei, tem que vai do chave Não voltei, estilo Charistão Pra fazer quebrar a planta Até a gente pene-se long Bipei as graças, dois, nossa, oito Em paz em dois, vai, dito, forte Choro, hoje, deslou e o coro grita Da fronteira, eu sou Zona Norte Fulval, swing, devagar, furo Dos que venceu, a dissolução E hoje vai dominar o futebol No flow, por onde a gente passa é show É show, e olha onde a gente chegou Eu sou país, o futebol negou Até o impulso, o coro de mar é gol No flow, por onde a gente passa é show Chegou, e olha onde a gente chegou Eu sou país, o futebol negou Até o impulso, o coro de mar é gol Tocou Bernardo, é gol Bate aqui, bate aqui Yeah, beijo pro pai, beijo lá Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo